a mãe agora vai acertei também oi aqui trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez aqui com o The Hunter Call of the Wild baseada tô então novamente aqui em New England Mountains tô indo agora para lá no mirante lembrando que aqui uma ideia no vídeo de hoje tá fazendo as missões né as missões principais que eu sempre faço em todas as reservas que nessa aqui é para coletar as fotos do Doc o posto avançado como ali eu sei que é um posto avançado já vou tá deixando para ele depois tá chegando o mirante que ainda não liberei ali em cima e como eu sempre faço que o encontro do animal no caminho eu volto com vocês fazer eu vou deixando um pedido aí para vocês porque eu vejo que tem aumentado muitas as visualizações aqui no meu canal só que não tem aumentado os likes então acho que tem bastante gente aí que tá gostando do conteúdo e tal e às vezes não nota ali não não opa vamos só ver aqui que isso aqui um alce então às vezes não nota não deixa o gostei mas ajuda muito aqui o canal se deixando gostei e se inscrevendo quem não é inscrito então peço faço um pedido para vocês sempre que puderem então deixo um pedido para vocês sempre que puderem vocês deixaram like aí para estar fortalecendo ainda mais o canal enfim enquanto eu tô indo para lá vou tá mostrando para vocês aqui no equipamento para o vídeo de hoje tô levando aqui a minha virante ponto 22 a clássica né aí com com ponta uca dela tá batendo aí os animais classe 1 levando ela como fuzil aí de arma curta eu tô levando aqui a .45 que também serve como .410 acho que até esqueci de colocar aqui o .410 mas não faz diferença né eu vou utilizar mais é .45 mesmo como é que eu vou tentar fazer o abate desse especial para chamar ele aqui então vou tentar fazer mais o abate com .45 que abate de 2 a 5 aqui eu tenho também a minha calibre 20 né que eu posso tô levando o birdshot o balote e o bugshot dela mas eu vou utilizar mais aqui o balote né que mata de ou o birdshot também para estar batendo animais no voo mas eu tô levando aqui um balote mata de 4 a 7 e o birdshot classe 1 né que tô levando também meu arco recurvo moonlight né ou e moonlight ele tô levando a de 700 ea de 300 dele talvez depois se eu passar no posto avançado eu posso ter equipando o birdshot da 410 aqui e também é de 400 acho que tem 400 aqui que eu me equipei beleza rapaziada em disso o telemetro tô levando ele aqui no lugar do binóculo para dar uma variada e o resto dos meus chamar eles de sempre além do redutor de odor vamos ver se esse alço vai vim ver como é que vai ficar melhor forma de caçar e ver funcionou aqui o meu chamariz ele já tá bem próximo aqui só foi para ele sair da reta daquela árvore ali ó não poder tirar aqui com o meu arco é que de 700 aí ele já saiu você esperar ele parar facilitar meu tiro tá aí eu acho que vai cair rapidinho né eu olhei no local bom já tô pegando a mãe do arco recurvo né tem que tirar um pouquinho abaixo se ele tiver próximo a essa distância tá ali ó caiu e vocês viram que a animação do ele caiu ele melhorou um pouquinho e parece que ele deu uma parada assim depois caiu de ficou bem mais real pelo menos eu não tinha notado isso ainda mas tá aí o alcezinho então vamos pegar dois pulmões de ouro aí bonitinho vamos recolher vamos seguir o caminho do nosso mirante e até aqui mano eu tive que escalar muito tive que subir aqui a esse aqui é um monte álcool né fica aqui na Serra Champlain então eu tive que escalar todo esse monte álcool achei tive que pular correr enfim escalei né mano mas enfim valeu a pena em um local bem interessante não sei que que é para ser isso aqui né mano como ele falou aí vai tem gente para cá para escalar então vocês tem noção que que eu tive que fazer para chegar aqui mas tudo bem eu inspecionar aí um pouco vamos ver o que que fala aqui sobre o monte álcool o observatório é uma estação de observação meteorológica sem fins lucrativos localizada no cume do monte álcool o pico mais alto da Serra Champlain quando criado na década de 1930 foi o primeiro do mundo e logo seria um exemplo seguido no mundo inteiro o observatório monte álcool não só levou a grandes descobertas em nossa compreensão dos sistemas climáticos mas também teve um papel importante na popularização científica por meio de sua cooperação com vários programas e iniciativas educacionais então tá aí eu bem histórico então seria aí no jogo monte álcool né seria o primeiro observatório aí de um negócio metálogo meteorológico né e científico né então tá aí realmente a vista bem bonito tinha falado no último grande que a diversa é vista mais bonita aí dos dos mirantes mas esse aqui ganhou né sem dúvida já é um observatório que dá para ver boa parte da reserva pelo menos todo o sul dá para ver né dá para ver a área da minha missão lá onde é que vai ser ó lá naquela baixada acho que tem bastante bicho aqui eu não encontrei muito encontrei aquele alce porque eu tava na na subida então tem pouco bicho mesmo eu encontrei um alce e um lince mas o lince eu vi de longe a gente tava não era muito grande não era um macho então tá aí mais um mirante desbloqueado esse aqui totalmente diferenciado né o único aqui no jogo e é isso rapaziada vamos ver o que que eu liberei aqui ó tem um posto avançado para ir ali e a missão não posso avançar da missão que é para ir lá eu posso tá liberando tanto esse depois tendo fazer missão como posta e não fazer a missão e depois tá entre eu vou nesse aqui primeiro porque tá mais perto eu vou marcar ali que depois eu acho que nessa baixada aqui como eu havia falado para vocês com esses lagos aqui vai ter bastante bicho tanto pato como alce como enfim guaxinim talvez tem alguma coisa mas pode ter outras espécies beleza rapaziada então é isso vou estar descendo lá falta exatamente um quilômetro daqui é um posto avançado agora só disso aqui e vamos ver o que que eu posso encontrar o que eu havia falado para vocês que lá dá para ver tudo o sul da reserva pelo jeito aqui dá para ver todo o norte né sendo aí o pico mais alto da reserva dá para ver tudo então outra coisa que eu ia falar para vocês é naquela baixada ali ó o caminho que a gente vai ter daquele posto avançado que já é na baixada até lá acho que a gente pode estar encontrando bastante bicho aí nesses o caminho até lá né o rio l ali tem um pequeno lado então com certeza vai ter bicho bebendo ali eu acredito que a gente vai encontrar algum animal sim agora é mas vão ser duas da tarde então tem tempo acho que eu vou morrer não sei como eu morri não sei como eu morri vamos tá indo para lá agora faltou 800 metros se encontrar alguma coisa no caminho eu volto aqui para o meu posto avançado quando só vejo uma carinha ali que achou que ia passar despercebido um urso negro e eu quero por mais um urso negro macho para fazer a montagem de múltiplos no meu casarão então ele vai para o abate né ele é classe 7 vamos ver com a 22 não dá 45 não dá dá para mim utilizar que o balote da calibre 20 assim não posso utilizar aqui ah não aqui eu não tenho eu só posso com balote da calibre 20 né então estou fazer chegar mais perto para tá fazendo abate dele e por um momento até achei que tinha perdido meu uso em que ele tava uma baixadinha aí vou tá pegando aqui na calibre 20 não tá tirar sem a mira né você mais tradicional eu não cachorro ficar no chão aqui eu não dá agonia o bicho na cara dele ali eu tinha visto um fazão aqui do lado também só que daí o urso tava ali tal não queria espantar atirando ele então eu achei que ele foi na hora só trocar munição aqui para atirar um fazãozinho sim que eles tão na volta olha quando vi ele voar era tarde mas aqui é peru na fazão oi 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 que que deu aqui mano que eu errei pô oi 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 que eu não botei o boy shot malote não não é possível não é possível não dá para acreditar fazendo eu tava com malote nossa agora já era eu pedi de matar os perus aqui aqui tinha fazão também não vi eles voando é uma não sei o que aconteceu aqui mas que eu troquei para oi aqui outro aqui de novo não foi ó e esse agora contou e o porquê que você que não troca lá vamos ver se agora foi acho que agora foi não é a primeira vez que não que é isso mano o outro que demunição e não negócio não troca enfim vamos tá recolhendo aqui o urso pegando pulmão aí ó tá extremizar que como eu já falo para vocês eu queria um mas mano não sei por que que não troca aqui daí eu quero fazer para tirar rápido e não ter um fazão que nem foi agora eu já não consigo era para oi o negócio não troca eu vou ver se eu ponho no arco aqui ó botei no arco daí eu coloco ali birdshot aí quando eu pego e segue balote é mas não sei o que tá acontecendo aí eu tenho que vir aqui no inventário para estar colocando aí se eu tiver acontecendo esse bug com vocês e vocês me falem não sei para pelo menos saber que não é só comigo né mas enfim vou colocar ali o birdshot agora mas que estranho rapaziada não é a primeira vez que isso que eu noto isso aqui eu vou tirar uma hora eu tô com é mas enfim perdido e caçar uns dois perus aí que eu ia conseguir matar talvez um fazão que tivesse voando agora eu vou ver o tamanho desse perus aqui para não ficar com peso na consciência de ter encontrado um possível dia mãe de 9 a 11 e hora que tinha um dos pelos ali um dos três que apareceu era de 9 a 11 mas agora eu vou ficar com esse peso na consciência porque eu não achei zona de necessidade deles nenhuma aqui só vi muito rastro eu também encontrei ele uma zona de necessidade de de alce de viado calda branca e também ali de aí ó 9 a 11 anos peru e eu imagino que tem a defazão o piroque próximo mas eu não encontrei não foi de uma olhadinha de rápida não vida e pelo talvez tem aí mas eu não vou ficar procurando com o bicho que tem uma pequena chance de dar dima 9 a 11 já encontrei vários aí que no fim não deram nada consegui pelo menos já tem um peru abatido né pelo pelo diamante que foi lá em silver red pics meu único diamante de lá só que eu não lembro qual que é lá se é o mesmo aqui porque tem três peças não pelo selvagem pelo merriam selvagem do rio grande daí eu não lembro se lá é o merriam e o selvagem e aqui aqui vou até ver aqui novamente só para já e a noite é do enfim do pelo tá longe mas aqui é o selvagem ou merriam você me confunda tá tirando aqui com 22 não fiz nenhuma bate com 22 ainda hoje vai acertar o pulmãozinho dela será que vai ou o coração talvez tenha pego até no coração vou pegar ali caiu na hora uma fêmea aí com troféu dois eu não lembro qual troféu da leve ser dois ou três para ver de hoje ela fugiu outra lá nós vamos recolher aqui vamos ver até nem vou correr tanto para não espantar o que tem na volta né porque eu tinha ainda 22 mal faz barulho então se eu talvez tem um animal aí e eu não sei vamos recolher aqui aí eu deu prata não pegou no colete pegou muito em cima né acho que por tá perto eu tinha terminado mais embaixo mas tá aí eu morreu bonitinho cara ele na frente ó eu até pena que bichinho bonitinho vou tá aceitando e seguindo a nossa caçada ali e na proposta avançada eu tô chegando aqui no posto avançado também próximo dele eu tenho uma casinha aí ó a casinha para o cachorro tá faz sentido é uma bandeira dos Estados Unidos aí do lado mas eu vou reivindicar aqui mais um posto avançado liberado aí para a gente e agora que eu vou tá fazendo vou tá equipando aqui o ponto 410 e também ali a a flecha que eu preciso né para para bater os animais médios com arco recurvo né que eu não coloquei que se não me engano é 400 450 uma coisa com 420 mas eu vou tá fazendo isso aqui agora e depois eu vou tá indo lá lá para o posto avançado onde eu já tenho que fazer também a missão né como já tá marcado pela missão nem vou marcar nada eu vou eu ia dar uma olhada para ver como é o posto avançado é a mesma coisa que todos os outros né tem um coisa que parece um banjo não sei que é se realmente é um banjo ou não mas é isso rapaziada vou tá arrumando aqui o equipamento depois eu tenho para lá e falar eu dei esse tiro mais para testar aqui como é que o balote daqui lá e eu acho que foi ruim vamos lá ver nada tá aí o bichão no chão ó tira aí pegou no pulmão foi bem onde eu queria né mano me li um pouco mais acima para cair o balote mas a 90 metros aí buscou bem o balote da calibre 20 eu vi ele passando ali tal e deu uma corridinha na hora que levantou comecei a gravar esse inteiro o chumbo nele e tá aí mano acertei o fazão para lá deram sorte que não tão claro que eu quero ir se ele tivesse para lá tava ferrado enfim mano eu vou eu tô com balote aqui na 20 mas eu já vou ficar esperto se encontrar um animal com assim não sei que eu tenho que ir lá no inventário que eu quero trocar para conseguir fazer o abate que por aqui não tá dando não eu toquei para bloodshot eu olho ali olha novamente o balote ainda então enfim vamos seguir a nossa casa tô aí é um quilômetro e 500 metros do local da missão e depois avançado eu vou utilizar aqui o chamariz oral dele para ver se eles chegam aqui na minha posição talvez eu faça aquele mesmo esquema de pôr o chamariz dele também eu vou ver o que eu acho melhor acho que eu avistei uma fêmea ali eu avistei e eu tinha visto rastro de macho por aqui então talvez o macho esteja junto com ela ali ó ó como é que o bicho vem ó eu tenho que avistar o macho agora que eu só vi ela tentar chegar nessa árvore aqui para ter uma cobertura olha lá ó duas fêmeas ali eu acho que é um macho fêmea também três fêmeas vamos ver como é que apareceu macho ali tem um macho aí já está aquele o fogo nele tem que acertar o outro lá errei a mãe agora vai e aí acertei também oi e aí já tá aquele fogo nesse aí também o mano tem muito peru aqui eu vou tentar matar todos após ela e aí carrega 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 é uma e a me ajuda aí a me sumiu oi mano eu não vi para que lado ele voou aí achei que era uma leve já era uma cachorra mas eu acho que três períodos eu matei teve um que eu acertei aqui que ele foi morrer depois acho nós vamos recolher tudo com o meu 410 aqui né ele funcionou agora querendo ou não se revolve ele tem seis tiros ajuda bastante recolhendo se macho aqui se tinha alguma zona necessidade eu acabei aqui mas também não tinha nada demais são eu para tá me divertindo também aqui na casa o outro macho aqui ó acertei o pulmão em várias outras partes agora vamos recolher que acho que tem mais uma fêmea que eu acertei que tava mais longe lá vamos mandar meu cachorro aqui se ele achar o rastro é porque o bicho tá para cair né a mãe que vai rastrear e vamos ver se eu acho demorou um pouquinho para cair mas tá aí ó pegaram vários chumbos ali mas demorou caiu a fêmea e do peru consegui 738 de dinheiro e 27 na pontuação de armas curtas armas curtas eu não me engano precisa pontuação mesmo então foi bom estou escutando bar de pato achei que era voando mas estou escutando há um bom tempo eu tô achando que que venha desse lago aí eu vou dar uma olhada na borda do lago né ver se encontrou outro animal bebendo vai saber se tem alguma coisa boa aí né no passado eu bati se não me engano dois dos três diamantes que eu bati é os três também usando a bebida não foram só dois não eu encontrei na zona de comida e depois quando eu deixei para matar depois quando estava fazendo outra caçada encontrei o mesmo em outro horário na zona de bebida né fato bem interessante vamos ver se consigo matar esses patos aí que estão fazendo barulho só que eu encontrei para alguns patos olho douro ali ó o maiorzinho que encontrei não tem nem chance da dina então eu vou tá tirando aleatoriamente ali não tá tentando buscar eles com a com a 22 provavelmente eu vou tirar no e o resto vai voar né então tentar chegar um pouquinho mais perto para pegar a 22 e se possível pegar com a 20 no voo só tem alce fazendo barulho aí também mas eu já deu uma olhada na borda e não vi nada só esses patinhos aí mesmo vamos tentar fazer o bate deles e soltaram a advertência então eu vou tá tirando aqui com a 22 naqueles lá ó e isso é certo ali e aí dois eu já matei agora eu pego a 20 aqui ó e vai ver se eu mato mais alguma coisa não vou aqui e vai ser certo lá ó e aí eu errei tudo mas pelo menos dois consegui matar na 22 bom então esse patinho só acertei uma fêmea cinzenta e aqui um macho preto apenas aceitar e tá escutando o barulho de para lá ó e aí eu errei tudo de novo nosso problema que parece que o tiro só vale depois que ele se dispersa né já foi comentei isso com vocês no vídeo passado então não sei rei tudo então até aqueles na 22 mesmo vamos seguindo para lá do lado só tô cuidando esses bar de palha ó e vão eles pato os olhos do ouro mas vou tá tirando aqueles pelos lá ó o dia são apenas fêmeas mas sempre é bom para tá formando um dinheirinho aí né já que a zona necessidade talvez eu abatendo elas outra hora spawn outro animal por lá vou tirar daqui mesmo a 22 vamos ver quantos que eu consigo abater o e aí errei ó e agora foi muito alto aí agora sim vamos ver a lata outra pegou naquela também essa já voou mas acho que dois eu consegui abater que ela vai cair ó demorar um pouquinho mais vai e olha aí onde é que vai pato e será que daqui vai e aí eu errei tudo não tô dando certo nos espaços no voo distinção muito rápido nessa altura então que é bem difícil mas vamos lá que eu tenho para recolher ali aquele aquele peru e outra coisa que eu notei aqui perto foi um rastro de um alce bem grande aí indo até 620 né que é possível Dima ele tá por aqui ó eu vou ver se eu acho que tem alguma zona necessidade próxima aqui para mim ficar ligadinho aqui tá ele ó vamos ver se tem alguma coisa perto e eu fui seguindo o rastro do alce de até 620 quando encontrei isso aqui usando a necessidade porém não é dele não aparece como sendo dele só que aparece ele então são cinco alças que habitam né e na volta desse rastro dele encontrei mais ou menos uns 15 rastros diferentes de alça então acredito que aqui seja uma zona da necessidade que ele pode estar se ele não tá aqui ele tá aqui perto né então eu vou deixar isso aqui destacado também para outra hora tá caçando vendo qual que é a desse alça então tem essa aqui tem aquela ali que eu já vi um pato real ali que tem uma pequena chance de dar de uma ou não essa aqui é aquela ali eu acho eu acho que essa aqui e tem um veado calda branca ali até 255 que é 255 para cada dia ele vai até 255 tem uma mínima mínima possibilidade né mas são esses o que eu tenho aqui no meu mapa que pode ser que pode ser que os 3d que é muito difícil pode ser que nenhum dos 3d também então é isso eu tiro no fígado é um só ver que dois estamos patinhos aí é aqui no lago eu não vi nem nada né mas vamos recolher que o outro tá aqui no meio da estrada também acho que demorou um pouquinho mais e olha lá o exibição as pragas né mano quando eu vejo eles já nem dá tempo mais tão longe mas vamos recolher esse aqui também eu tô correndo né mas não dá diminuída aqui vai ter um bicho aí na frente ela acaba espantando vamos recolher mais um peru selvagem sei que o selvagem né se não me engano que tem esse vídeo é o merriam então aceitei vão ficar ligado em calda branca e também ali tá ele ó a enxerguei não tem nada demais mas eu vou tentar fazer o bate aqui com o meu roupa calma aí que apareceu uma coisinha de atrás de um chifre maior não ficar ligado o que foi só impressão minha mas que ele era maior que você que tá na frente mesmo ali ó é não tem nada demais tive mas é é consideravelmente grande vou esperar que eles estão indo para cá mesmo que daí eu tento abater ele com é nada nada demais mas aí eu tento abater aqui com o meu ponto 45 e aí é bom então aí os bichos rapaziada tá acertar ali o outro já correu também a mano queria acertar aquele lá mas aqui ficou na frente tomou outro então também vamos recolher aí eram três caldas brancas né dois machos e uma fêmea nada demais mas é um bichinho a mais pra gente né até bom não ter acertado aquele provavelmente não sei se ia dar um tiro bom ele tava todo errado para mim vamos só recolher esse aqui mesmo nos dois pulmões e vamos ali para o posto avançado emissão podem ver já tô chegando aqui no posto avançado tô chegando aqui já na próxima noite agora já são cinco e meia aqui no jogo cinco e meia da tarde né 17 e meia então no caminho encontrei bastante bicho até chegar até aqui agora escutei um início para lá também mas já fugiu então vamos ver o o que que esse cara aí tem para para nós nessa missão né um posto avançado bem diferente dos outros o esquema totalmente diferente aquela casinha ali como reivindicar mais um posto avançado liberado aí para a gente como de costume bom e agora vamos chegar ali vamos ver qual que é dessa missão né é do doc doc que a gente pega as fotos para ele vamos ver aqui então e até uma cabeça de jacaré bem ali na nossa cara e vamos ver que então né rapaziada e onde é que estão as fotos aqui vamos recolher vamos ver o que que ele vai falar bom então tá aí rapaziada pelo que eu vi aí é uma ponte que eles têm a foto aqui chamada de ponte arco de pedra clique muitos delas foram construídas na nova inglaterra no século 19 para substituir as antigas pontes de madeira por algo por algum pouco mais forte né basta olhar para ela para perceber a perícia e precisão que foram necessários para cortar essas pedras todas tinham que se encaixar perfeitamente para ponte ficar estável não é não é de surpreender que essas pontes foram reconhecidas como um marco histórico de engenharia civil na nova inglaterra então tá aí eu vou fechar não tá aí temos a foto deu uma ponte eu achei que essa é uma foto dos caras e tal aqui eu não vou voltar aqui a tem mais fotos ó lago e montanha enfim eu não vou ficar lendo tudo né rapaziada mas aqui dá para entender que foi uma caminhada contra com trevo né do doc pai o trevo por filho que eles tiraram essa foto aí bom então não voltar um vez tem mais aqui a ponte ferroviária eu achei que ia ser uma foto deles né mano nada a ver ficar tirando foto paisagem esses caras aí e não é tá aí ó então é isso vamos ver se tem mais até mais uma aqui ainda ó não sabe como o que é isso eu estou é 18 anos 1 Você não pode realmente tomar uma vacaçada quando você é um warden. At least nós nos reunimos cada ano a Christmas. Better do nada. Quanto tempo você está, por favor? Talvez mais de um pouco de dias esta vez. Eu não sei. É a temporada de semana em Leighton, então eu vou ver o que eu posso fazer. Sim, eu posso imaginar. E não há uma corte de batons em cada reserva, então, você sempre tem que manter um olho em ele. E você é a sua expertise que eu confio o mais, meu amigo. Eu vou compensar-te bem por seus esforços, claro. Eu precisaria de você tomar uma foto de uma caixa deixada atrás de um roxo. Há esta zona de precisão que eu sei, de forma que você não precisa olhar por anos. Um segundo, deixe-me enviar a informação para o seu parceiro, amigo. Obrigado pela sua ajuda. Beleza, o cara já está com a missão aí para a gente. Tirar uma foto de uma carcaça. Encontra uma zona de alimentação da raposa vermelha. É uma específica ou é uma zona qualquer, será? Ah não, é uma específica, é para ir lá. Então, deixa eu ver aqui o... Ah, isso aqui, mano, que eu fiquei meio intrigado. O que é isso aqui, rapaziada? Parece que é um binóculo, ou não. Parece um binóculo novo, sei lá, vai que seja um easter egg aí, né? Beleza, então, mano. Para mim, tirar fotinho da raposa, né? Que ele quer para um negócio de Boston lá, sobre predadores. Então, eu vou estar indo lá e vou tirar essa foto. Olha, ele tem uma introduçãozinha sobre a missão, né? Que é uma carcaça deixada na zona de alimentação aí da raposa vermelha. Eu vou te dizer mais sobre as competências de pesquisa que estão em seguida no New England Mountains. É uma das razões que você está aqui, certo? São mais desafios do que as competências, per se. Tem uma grande seleção de eles que você pode fazer parte em qualquer momento. Esquilho de pesquisa, desafios de pesquisa, entre outros. Desde que as nossas desafios são bastante populares, as previdas são importantes para ajudar a nossa equipe de rangers, pesquisadores, etc. Eu acho que é assim que você mantém um animal saudável, então. Então, como você vai para evitar over-hunting? Nós examinamos os participantes carefully, e tentamos fazer uma cultura que chamamos, ad-more-than-you-take-out. É por isso que temos os notificadores. Hãs são encorajados para carregar as tantas boas de pesquisa na reserva quanto os animais que eles têm pesquisa. É em suas próprias termas. Eles escolham o que eles querem fazer e quando. Ele está com missão secundária. Tem muita missão secundária nessa reserva. Só do Trevor tem umas... Deixa eu contar aqui... Tem seis. E do Doc tem... Tem sete. Aliás, com o Doc tem sete, né? Mas ele tem uma só. Então, mais essa principal aqui. Então, pelo jeito, ele está com bastante missão mesmo. Os caras não têm pena, não. Mas eu quero fazer as principais, né? Com vocês. Pelo menos, por enquanto, são as principais. E ali eu tenho outra. Beleza, rapaziada? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu para estar cumprindo aí a missão das fotos. Essas missões estão bem tranquilas, né, mano? Lembra das missões aí de Medved Taiga. Parque Fernando. Tinha umas missões bem mais interessantes, mais cabulosas, com morte. Que eles badem tudo morrendo. Fica vendo os bichos para morrer tanto que nem aqueles badem, né? Mas esse cara morreu por ataque de puma, por envenenamento. O outro por caçador ilegal, se eu não me engano. O chacal fantasma. Esse bicho era muito louco. Mas, então, essas últimas missões, dessas últimas reservas estão bem mais calmas, né? Eu tenho notado. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal, caso eu ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Valeu, até mais e tchau.